Não é meu amigo não, você simplesmente se aproveitou, tá certo? E vai me dar uma condecoração? O que é condecoração do ***? Tá certo? Eu não quero mais saber, tá entendendo? Outra coisa, você não está agindo contra os bandidos, você vê o crime, eles cometem o crime, você presencia em flagrante e não faz nada contra eles, isso chama-se prevaricação, quer levar um processo de prevaricação da minha parte? Se as pessoas não conseguem derrubar o seu governo, eu derrubo, continue inativo, continue covarde, eu derrubo essa merda do seu governo, aconselhado por generais covardes ou vendidos, eu não sei se são covardes ou vendidos, eu não sei o que é pior. Fala seus maldiagramados, Olavo de Carvalho é um ser humano precursor de vários movimentos no Brasil, isso a gente tem que reconhecer. Além de ser a primeira figura popular a ministrar cursos de politização da extrema direita, ele também é um dos últimos fumantes de derby vermelho e ainda por cima criou o conceito de mendigo virtual nas redes sociais. Sempre que está com dívidas hospitalares, problemas com a justiça e prestes a ser despejado, ele vai lá, faz uma campanha desesperada na internet para levantar fundos que o auxiliem a não ter um destino ridículo, como ser morto por um agiota parecido com o Joe Exotic ou preso em um chilindró da Virgínia aos 93 anos, com todos os riscos que existem de ser um idoso latino preso nos Estados Unidos. Até agora ele tem atingido êxito nesse seu modo de vida excêntrico, mas a quantia que ele precisa no momento para não ir em cana é um pouco mais alto do que ele costuma pedir e dificilmente uma vaquinha virtual entre os alunos do filósofo vai resolver o débito que ele está com a justiça. Para quem ainda não sabe, Olavo precisa pagar 3 milhões de reais para Caetano Veloso até o fim de outubro. Isso porque ele não cumpriu uma determinação judicial que exigia que o filósofo apagasse postes em que insinuava que Caetano era um pedófilo por conta do seu relacionamento com Paulo Alavine e com quem tem dois filhos. O cerco judicial ao guru nunca esteve tão apertado. Condenado na ação movida por Caetano, Olavo já desembolsou 66 mil reais entre indenização e outras custas processuais. Agora, para quitar a indenização, ele chegou a se desfazer até de um dos imóveis que tinha lá na Virgínia. É uma pena que o Olavo, uma pessoa conhecida por ministrar cursos de filosofia, nunca tenha pego uma grana que ganhou para fazer um curso relacionado à educação financeira. porque, pelo jeito aí, a conta do cara está sempre no vermelho e ele teve que se desfazer de uma propriedade para quitar uma indenização. O que não deixa de ser irônico para o guru de um governo que tem tantos apoiadores que pagam pau para o deus mercado, para o liberalismo e para a meritocracia. E se ele teve que se desfazer de um imóvel para pagar essa quantia para o Caetano agora, para pagar 3 milhões, ele não tem nem ideia de como vai fazer e nem de onde tirar. Até agora, o que a defesa do guru da Virgínia fez? Só colecionou derrotas. O caso é tido por especialistas ouvidos por uma matéria da Veja como um divisor de águas no país no que diz respeito às batalhas contra fake news e linchamento virtual. Já abriu precedentes para que alguém pense duas vezes em insinuar que outra pessoa é pedófila nas redes. Afinal de contas, embora a Betina jure que é muito fácil conseguir alguns milhões de reais com poucos investimentos, não é todo mundo que tem 3 milhões disponíveis para pagar processos. E é até por isso que a Galãs preza tanto pela responsabilidade jurídica. E dessa vez o Olavo não vai poder ficar tranquilo por morar nos Estados Unidos. A equipe do Caetano está tentando também lutar fora do país para fazer com que a multa seja cumprida. Eles pretendem pedir uma cooperação internacional para a sentença ser cumprida também lá nos Estados Unidos. Um trâmite que podem incluir também, veja a quebra de sigilo fiscal e bancário do guru. E ali veremos mesmo se o filósofo foi abandonado por todos ou se recebe uma graninha por fora dos seus pupilos. Não estamos insinuando nada. Se quebrar o sigilo a gente pode saber, né? E já faz alguns meses que Olavo está muito abalado com a história. Ele já fez vídeos falando que está com problemas financeiros, disse que estava abandonado, chamou o presidente da república de covarde e disse que derrubaria o Bolsonaro numa chantagem ali para ver se pingava algum dinheiro na conta e até agora não rolou. E o que o Bolsonaro fez? Respondeu o filósofo numa live? Não. Ignorou. E hoje em dia, tirando o Ernesto Araújo, ministro das alucinações exteriores, não tem mais Olavete no alto escalão do presidente. Felipe G. Martins já era e a lã dos panos que vivia coladinho com o Eduardo também hoje é um desafeto do Bolsonaro. Quem está derrubando quem, hein? Mas nem todo mundo ignorou o astrólogo, não. Luciano Hang ouviu os apelos de Olavo de Carvalho e disse que sim, ia tentar levantar uma grana para ele. E o mais engraçado disso é que Olavo já tinha chamado Hang de palhaço e sem cultura, que a gente concorda também, né? Já na internet, os Olavetes organizaram vaquinhas pedindo contribuições que variavam ali de 30 mil a 2 milhões de reais. Nenhuma delas arrecadou mais de 2 mil reais, o que é triste. Agora o guru está aí sem ter onde recorrer, porque o velho da van também já parece ter esquecido da promessa e tem intocado a vida e focado em coisas mais interessantes, como gastar seu dinheiro em um figurino de dançarino de carimbó que ele utilizou na inauguração da van em Belém no último fim de semana. E as coisas só têm piorado para Olavo. Em agosto, a plataforma de pagamentos online PayPal encerrou a conta do Olavo, um dos meios onde ele recebia grana e pagamentos por conta do seu curso de filosofia. Isso ocorreu após a pressão do movimento Sleeping Giants Brasil, que alerta empresas que lucram com divulgadores de notícias falsas e discurso de ódio. Para o guru, tratou-se de obra de comunistas. Eu realmente queria que o comunismo tivesse toda essa força que os reaças acham que tem. Sendo que aqui no Brasil nem existe comunismo e até partido que leva o nome comunismo no meio está mais para a esquerda liberal do que qualquer outra coisa. E bom, vamos ver aqui se o Olavo consegue pagar as próprias contas sozinho. Ele relatou no Imposto de Renda de 2018 que ganhava R$ 87 mil pela venda de livros e mais R$ 106 mil pela venda de cursos de filosofia online. Isso significa o quê? Que para pagar o Caetano, ele teria que trabalhar 15 anos sem gastar nada. Como se consegue isso? Ficando preso. Você continua a vender os cursos, vender os livros, mas preso você não gasta nada, né? Já que a comida e o banho dentro da cadeia é de graça. Mas eu não sei se ele tem mais 15 anos de vida e nem se ele vai ser preso. De qualquer forma, Caetano dificilmente vai ver a cor desse dinheiro. Mas por outro lado, continuará estacionando o carro dele em paz no Leblon, enquanto o Olavo não vai poder pisar aqui nunca mais. E é isso aí, galera. Para quem gosta aqui da Galãs Feios, vamos fazer com o Olavo e pedir uma colaboração, caso você queira ainda contribuir para a nossa produção de conteúdo. Você pode escolher o Apoia-se ou seja membro ou nossa conta jurídica. Além do YouTube, estamos presentes em outras redes sociais como Instagram, Facebook e Twitter. Sigam a gente lá. E para todo mundo que ainda acredita que Olavo de Carvalho é o guru do governo Bolsonaro, só temos uma coisa para te dizer. Não passarão. Agora, vamos lá.